Juvenal ou Repoca. A delegacia de homicídios investiga a morte do ex-presidiário Jairis Pereira Guimarães, que foi executado com quatro tiros quando conversava com amigos e familiares em frente à sua residência na Rua Bom Jesus, no bairro Buenos Aires, na zona norte da capital. A polícia já levantou que os autores do crime chegaram em uma moto preta, começaram a disparar. A vítima foi baleada quatro vezes, ainda foi socorrida para o hospital do bairro, mas não resistiu e morreu a caminho da unidade de saúde, ou seja, do hospital do bairro Buenos Aires. O delegado Baretta afirma que ele já tinha várias passagens pela polícia por crimes diversos, inclusive por tráfico de drogas. O que foi levantado pelos policiais de plantão é que ele é um ex-presidiário, inclusive está em liberdade condicional, tem uma ficha extensa por vários crimes, ele é natural de Marcos Parente no Piauí, e o perfil dele demonstra realmente o que ele fazia e realmente o que os autores fizeram com ele. O delegado que vai seguir agora a investigação já tem um perfil norteado dele, já tem as informações de que ele tinha tido uma querela antes com a pessoa, essa pessoa já está sendo localizada e o que nós podemos verificar é que nos últimos dias os crimes que tem acontecido na cidade de Teresina tem relação direta ou indiretamente com o tráfico ilícito de entorpecentes, são pessoas que vivem ou vivem no submundo do crime e que isso é um mundo ordinário, que não tem volta, só tem dois caminhos para quem entra no crime, o cemitério ou cadeia. Entre os crimes ele tinha tráfico de drogas? Ele tinha assalto, tráfico de drogas, vários crimes que realmente denontam contra a personalidade dele.